Aí Aí o Cláudio desenrolado Tô crescendo na vida, tô subindo na vida aí Tá vendo aí? Mais um degrau Diga amém Pensa um pedreiro desenrolado Já vem um desses não Se quiser contratar, estamos aí Diga aí o número aí Olha aí gente, vou aí Se quiser o Cláudio aí Eu passo o número pra vocês Eu vou mostrar aqui Esse bicho que ele fez, tá vendo? Cláudio desenrolado Esse aí foi o Cláudio Ainda tem o redor todinho na casa, redor Todinho O Cláudio fazer De contratar o Cláudio Eu passo o número O Cláudio Obrigado.